Olá, a Câmara de Vereadores tem três comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Uma delas é a comissão que tem a finalidade de apurar ações e omissões do governo municipal no enfrentamento à Covid-19, a pandemia do Covid-19. Para saber mais sobre o trabalho da CPI, nós conversamos agora com a vereadora Roberta Leitão, que preside a CPI Covid. Vereadora, qual é a função da CPI, que é um instrumento das minorias e tem as suas atribuições e limites? A senhora pode explicar para nós? Bom dia, Clarissa, tudo bem? Te agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão eminentemente investigativa. A gente fala que ela é um instrumento das minorias, porque ela não precisa de aprovação no plenário para ser instaurada. Basta assinatura, no nosso caso, de sete vereadores, sempre de um terço das casas legislativas. E ela tem o potencial, o poder, a atribuição de investigar, investigar possíveis irregularidades, investigar possíveis desvios de função, investigar possíveis cometimentos de atos de infrações administrativas, fiscais e até penais. A CPI é um processo misto, ela se aproxima muito de um inquérito policial, de um inquérito investigativo e se acerca também dos atributos do inquérito civil. Então, ela é um processo legislativo, administrativo, mas que se resguarda com várias condições judiciais, processuais. Ela tem que seguir uma legislação processual de proteção, tanto a quem está sendo investigado, quanto dos membros da CPI, das testemunhas. E ela, obviamente, tem limites, ela tem um poder de atuação grande, mas algumas quebras de sigilo, por exemplo, a gente tem que solicitar para o fórum, aí tem que explicar para o juiz os motivos, e aí o juiz defere. Condução de testemunha, quando as testemunhas, a gente convoca a testemunha, testemunha em não vindo dar o depoimento, a gente solicita também ao Poder Judiciário que faça a condução coercitiva da testemunha. Então, existem alguns limites, como sempre, como todo processo. Mas ela tem um poder amplo da investigação, ela é um instrumento muito forte da democracia, porque permite que os representantes do povo, aqui em Santa Maria, no caso, os vereadores, nesta casa legislativa, investiguem com mais autonomia fatos que compreendem que não estão bem explicados, bem elucidados, para trazer um pouco mais de transparência, mais segurança para a sociedade. E é isso que a sociedade precisa entender, que a CPI é um instrumento para trazer mais segurança, mais transparência, de que as coisas realmente estão sendo conduzidas no Poder Executivo, enfim, na administração pública, de acordo com a legalidade, de acordo com a moralidade. Sim, e especificamente na CPI Covid, que a sociedade preside. Foram feitas uma série de oitivas, requisitados vários documentos. Em que situação está hoje? A comissão que teve um membro substituído, porque era a vereadora Helen, saiu em seu local, no seu lugar foi a vereadora Lucy, né? Qual a situação hoje da CPI? Bom, a CPI da Covid-19 teve um ritmo intenso de trabalho, enquanto a propositora da CPI, que era a vereadora Helen Cabral, estava nessa casa. fizemos várias oitivas, requisitamos vários documentos, muitos ainda não foram entregues, não foram enviados pelo Poder Executivo, muito embora o prazo para que esses documentos sejam enviados seja de 10 dias, então a CPI ainda está aguardando. Como a vereadora Helen deixou a cadeira na condição de suplente, com o retorno do vereador Valdir, a vereadora Lucy Duartes assumiu a vaga da vereadora Helen na CPI, porque foi indicada pelo bloco propositivo, né? Formado, então, pelo PT e PCdoB. Então, ela assumiu esse lugar na CPI e hoje ela está com toda a documentação, ela nos pediu um prazo para analisar a documentação, para verificar, ouvir as oitivas que nós já tínhamos feito. E vai ser feita a primeira reunião dos três membros da CPI, com a presença, então, da vereadora Lucy, né? Dos três novos membros integrantes da CPI. Então, nessa CPI eu sou a presidente, o vereador Divago é o vice-presidente e a vereadora Lucy entra como relatora no lugar da vereadora Helen. Vai ser a nossa primeira reunião deliberativa para dar andamento nos trabalhos, né? Eu sei que alguns pedidos de informação foram feitos nesse período, mas eu tenho certeza que ainda temos pessoas para serem ouvidas, que ficaram, né? No aguardo da fila, digamos assim. Então, agora os trabalhos devem seguir normalmente. Vereadora, uma outra questão que a senhora sempre enfatiza durante as oitivas, né? Que elas não são transmitidas ao vivo. Gostaria que a senhora explicasse por que as reuniões públicas têm a transmissão ao vivo e por que as oitivas não? Se foi uma decisão da CPI, se é uma questão jurídica, como é que funciona isso? É uma questão jurídica, mas quem define isso são as comissões parlamentares de inquérito. Essa é uma decisão interna da comissão. Por que esta comissão decidiu que as oitivas não seriam transmitidas? Por uma questão de resguardo do trabalho da comissão e do próprio depoente. porque a gente sabe que não é fácil falar, né? Não é fácil ser ouvido, não é fácil prestar um depoimento. Se este depoimento estiver sendo transmitido ao vivo, inibe muito a testemunha, de certa forma intimida a testemunha, expõe a testemunha. É importante dizer que as oitivas, elas não são fechadas, né? Tanto que a imprensa acompanha, vocês acompanham, enfim, elas não são sigilosas. Mas é por uma questão de resguardo da intimidade da testemunha, dos próprios trabalhos de investigação da CPI para que a gente possa chegar na máxima verdade. A gente busca a verdade na CPI, a gente busca realmente saber o que está acontecendo. Então, tem toda essa questão processual, porque no processo penal, por exemplo, uma testemunha não pode saber o que a outra está dizendo, enfim. E isso é uma condução do juiz. O juiz decide. Na CPI, a CPI decide. Então, nesse caso, por ela se aproximar de uma investigação criminal, a CPI entendeu que as oitivas seriam fechadas para resguardar a testemunha e o trabalho da comissão da investigação na busca da verdade. Mas elas não são sigilosas. Elas são acompanhadas pela imprensa, enfim. E se a comissão entende que elas podem ser divulgadas, elas podem ser. Tanto que a testemunha pode pedir cópia do seu próprio depoimento, pode fazer uso do seu próprio depoimento, assim como os membros da comissão. Tá bem, Pedro. E para encerrar, gostaria que a senhora explicasse qual é o fechamento da CPI. Depois é feito todos os trabalhos, degravados, as oitivas que são longas, analisadas os documentos. A comissão se reúne, faz um relatório, faz uma resolução. O que acontece? É, ao final da CPI, o relator, que hoje, no caso, é a vereadora Lucy, ela apresenta um relatório dos trabalhos. Esse relatório é discutido e votado dentro da comissão. E é feita, então, uma resolução legislativa para ser levada a plenário e votada no plenário. Na verdade, a CPI, ela não tem o condão, não tem o poder de punir ninguém. Ela é, simplesmente, um instrumento investigativo. Então, apurado alguma infração civil, penal, administrativa, a CPI tem obrigação de enviar essa documentação aos órgãos competentes, que são os órgãos, enfim, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, que possam levar adiante alguma responsabilidade. responsabilização do investigado. A CPI é, simplesmente, um instrumento de investigação. Está bem, vereadora. Eu lhe agradeço pelas informações, que eu acho que agora as pessoas têm um maior entendimento do que é uma CPI e colocamos à disposição a Câmara de Vereadores para a divulgação do que é feito ali. Muito obrigada, Clarissa. Eu te agradeço. Eu agradeço, então, a Comunidade Santa Maria. Convido a todos que sigam acompanhando os trabalhos desta Casa, das Comissões Parlamentares de Inquérito, porque nós trabalhamos no sentido de trazer verdade e transparência para a comunidade a qual representamos aqui dentro. Muito obrigada. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores no canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais. Legenda Adriana Zanotto